A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a permissão da vítima para a aproximação do réu afasta a violação de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Segundo o colegiado, com o consentimento, a conduta do réu se torna atípica, ou seja, não se enquadra na capitulação penal trazida pela Lei Maria da Penha. O entendimento foi estabelecido pela quinta turma ao dar provimento ao recurso especial. O relator ministro Ribeiro Dantas absolveu o réu do crime de violação de medida protetiva adotada em favor da mãe dele após a genitora tê-lo autorizado a morar no mesmo lote que ela, mas em casas diferentes. Entre as medidas protetivas, o réu havia sido proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima. Contudo, de acordo com a mãe, ela autorizou a entrada do filho no lote porque ele estava em situação de rua. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considerou que, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico protegido é a administração da justiça, bem indisponível e apenas de modo indireto a proteção da vítima. Assim, para o TJDFT, o consentimento da vítima para a aproximação do agressor não seria suficiente para afastar a tipicidade da conduta. Entretanto, o relator citou o precedente da sexta turma no sentido de que, se a aproximação do réu teve a concordância da vítima, não há lesão ao artigo 24-A da Lei Maria da Penha, inclusive por não haver a conduta dolosa de desobediência da medida protetiva. Música Música